Neste vídeo, nós queremos calcular 8 a dividir por 4 décimas. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Muito bem, vamos então fazer juntos. Bom, talvez a melhor forma de pensar isto é pensar nestas 8 unidades como sendo 80 décimas. E porquê 80 décimas? Porque eu aqui disse que ia dividir 8 por 4 décimas. Reparem no seguinte, 1 unidade vai ser a mesma coisa que 10 décimas. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que 8 unidades vai ser 80 décimas. Então, nós podemos ver 8 a dividir por 0,4 como sendo 80 décimas. Bem, mas quanto é que é 80 a dividir por 4? Se eu tiver 80 de algo e quiser dividir em 4 grupos, quantos grupos é que eu vou obter? Bom, vou obter 80 a dividir por 4. Ou seja, eu posso escrever isto até como uma fração. Posso escrever 80 a dividir por 4. E já estão a ver quanto é que isto vai dar, não é? 8 a dividir por 4 vai dar 2. O que quer dizer que 80 a dividir por 4 vai dar 20. Então, quer dizer que 80 décimas a dividir por 4 décimas vai dar 20. Se eu tiver 80 de algo e se dividir em 4 grupos, vou ficar com 4 grupos iguais de 20 de unidades desse algo. A outra forma de ver as coisas é que se eu tiver 80 de algo e dividir em grupos de 4, vou ficar com 20 grupos. É por isso que 8 a dividir por 0,4, ou seja, 80 décimas a dividir por 4 décimas, vai dar 20. Mas há outra forma de pensar isto. Nós podíamos dizer que 8 a dividir por 0,4 é diretamente 8 a dividir por 0,4. E pensar nisto como uma fração diretamente. Então, nós podemos dizer que isto é a mesma coisa que 8 a dividir por 0,4. E agora podemos pensar assim. Será que eu posso multiplicar o numerador e o denominador desta fração pela mesma quantidade de forma a obter aqui um número inteiro no denominador? E a resposta é sim, posso. Posso multiplicar por 10. Então, eu posso multiplicar aqui por 10, aqui o denominador. E claro, tenho de fazer o mesmo ao numerador para não alterar a fração. Multiplico também por 10. E quanto é que isto vai dar? Bom, aqui no denominador vai dar 0,4 vezes 10, que vai dar 4. E no numerador vai dar 8 vezes 10, que vai dar 80. E mais uma vez, 80 a dividir por 4 vai dar os tais 20. Portanto, aqui o resultado desta divisão vai ser 20. Muito bem. Vamos fazer mais um exemplo. Mas desta vez, vamos dividir por um certo número de centésimas. Vamos supor que eu tinha, não sei, 48. E agora vou dividir isto, vou dividir estes 48, por 0,24. Ou seja, vou dividir por 24 centésimas. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Muito bem. Vamos então fazer juntos. Então, aqui temos 48 a dividir por 24 centésimas. Então, talvez seja útil expressar aqui, escrever este 48 aqui como um certo número de centésimas. Então, nós sabemos que uma unidade vai ser a mesma coisa que 100 centésimas. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que 48 unidades vão ser quantas centésimas? Vão ser 48 vezes 100 centésimas. Bom, e quanto é que é 48 vezes 100? Vai dar 4.800 centésimas. Então, vamos escrever aqui. Temos 4.800 centésimas. E queremos dividir isto por 24 centésimas. Queremos dividir por 24 centésimas. Podemos pensar assim. Se nós tivermos 4.800 de algo e quisermos dividir isto em grupos de 24, quantos grupos é que nós vamos obter? Vamos obter 4.800 a dividir por 24. Então, nós podemos dizer que isto vai ser 4.800 a dividir por 24. Bom, e agora reparem, nós podemos ver 4.800 como sendo 48 vezes 100. Então, nós podemos reescrever isto. Reparem, isto vai ser a mesma coisa que ter 48 vezes 100, tudo a dividir por 24. Que ainda é a mesma coisa que ter 48 a dividir por 24 vezes estes 100. Bom, e agora já devem estar a ver quanto é que isto vai dar. Porquê? Porque 48 a dividir por 24 vai dar o quê? Bem, 48 a dividir por 24 é a mesma coisa que 2. E, portanto, 2 vezes 100 vai ser a mesma coisa que 200. Então, quer dizer que 48 a dividir por 0,24 vai ser igual a 200. E, claro, neste caso, nós também podíamos ter pensado desta forma. Ou seja, em vez de pensar diretamente que 48 é a mesma coisa que 4.800 centésimas, podíamos dizer, ok, eu tenho 48 a dividir, e escrever isto como uma fração, 48 a dividir por 0,24. E depois multiplicávamos por algo que transformasse o 0,24 no número inteiro. E aí iríamos obter uma fração que envolvia só números inteiros. E, portanto, bastava fazer essa conta, bastava fazer essa divisão, e iríamos obter os mesmos 200. Se quiserem, depois deste vídeo, tentem fazer dessa forma. E vejam se conseguem chegar exatamente aos mesmos resultados.